Dê mais visibilidade ao seu negócio. Aqui na Rede TV Shopping, sua marca vai estar na TV pelo menos 15 vezes ao dia. Além da Web TV e das redes sociais. Vídeos promocionais e institucionais com a mais alta qualidade em som, imagem e conteúdo. Tá esperando o que? Anuncia aqui! 12 3346 5126 Rede TV Shopping, o seu canal de oportunidades. Ica Coelho Semi Joias. Há mais de 20 anos no mercado. A marca é composta por personalidade, sofisticação e exclusividade. Cada peça traz em si design inovador e qualidade ímpar. A beleza e a riqueza de detalhes podem ser sentidas pelo cliente. Loja no Vale Sul Shopping, telefone 3307 1260. Ica Coelho Semi Joias. Auto Nobre Veículos. Atenção, você que está assistindo o programa. Chegou aqui, disse que viu na TV. Documentação grátis em todos os carros, tá bom? Quatro ofertas para você, começando com Cobalt 2012. Esse carro é completo, 33 mil rodados por apenas 32 mil reais. IPVA já está pago, hein? EcoSport 2012 completa. Único dono, só 37 mil reais. Astra 2008. Elegance, 63 mil rodados por apenas 25 mil reais. Fox 2010 1.0. Direção vidro e trava por apenas 21 mil 500 reais. Lembrando, entrada para selar em até três vezes sem juros nenhum. Todos os carros IPVA 2016 pagos. E se você, se é que viu no programa, documentação de graça para você. Não perca mais tempo. Avenida Cidade Jardim, 4881. Aqui no Bosque. Auto Nobre. Veículos. Documentação grátis para você que viu na TV. Para você que gosta de comida oriental de verdade, venha para o Nobarco. Pratos típicos, diferenciados, com ingredientes cuidadosamente selecionados. Ampla variedade no rodízio oriental. Além dos exclusivos e deliciosos pratos alacarte. Peixes e sushis frescos e irresistíveis. Experimente também nossos tradicionais pratos quentes que você só encontra aqui. Avenida São João, 430 Jardim Esplanada. Culinária Oriental. De verdade, sono no barco. Restaurante Arabisque. Pratos diferenciados e deliciosos temperos tradicionais para você aproveitar o melhor que o Arabisque pode oferecer. Além do atendimento personalizado e a maior variedade de pratos típicos da culinária árabe. Venha saborear. Avenida de Mar de Barros, 1201 Vila Adiana. Põe 12-3302-2003. A verdadeira culinária árabe é no Arabisque. Duda Valentina, moda feminina e masculina. As melhores marcas do mercado. Atendimento personalizado com a qualidade e o conforto para você se vestir bem. Variedade, facilidade de pagamento e amplo estacionamento. Moda social, casual e para o lazer. Além das melhores ofertas em outlet. Rua Teupompo de Vasconcelos, 428 Vila Diana. Não resista. Vista Duda Valentina. Inovar Prime, requinte, bom gosto, sofisticação, estilo luxo, beleza? Muitos adjetivos você encontra para essa loja maravilhosa. Olha, agora eles têm projetistas, decoradores, tá? Para acompanhar você na hora da escolha, isso é muito importante. E sabe os móveis planejados? Planejados aqui em 24 vezes sem juros nenhum. E a primeira parcela só quando você receber os móveis na sua casa. Olha só, cozinha, lavanderia, quartos, sala, home. Enfim, planejados para sua casa toda em 24 vezes sem juros nenhum. Você andando pela loja, você vai encontrar estofados lindos e maravilhosos em vários tecidos. Tem couro também, salas de jantar quadrada, retangular, redonda e muito mais. Tapetes da marca São Carlos, eles trabalham com móveis também para a área externa, sim. La Casa, La Casa Design, gente, são móveis lindos, maravilhosos, para sua vananda e gourmet, para sua área externa, tudo isso e muito mais. E colchões da Probel ainda. Avenida São João, 1561 Jardins Planada e Inovar Prime. Comprar aqui é muito mais barato. O melhor da comida japonesa você encontra aqui no Ryoki Sushi. Local aconchegante, ótimo atendimento e sushi mains especializados e altamente treinados para melhor atender você. Aberto todos os dias, do meio-dia às 15h e também das 18h30 às 23h. E nos finais de semana até a meia-noite, com rodízio e alacarte. Ryoki Sushi, em São José dos Campos, na Avenida São João, 224, no Jardim Esplanada. Música A Florencia é referência mundial em móveis de alto padrão. Seu mix de produtos contempla todos os ambientes residenciais e corporativos, diferenciando-se pelo design arrojado, pela tecnologia de ponta associada ao trabalho artesanal e pelos incomparáveis 220 padrões de acabamentos. A excelência dos serviços prestados pela loja de São José dos Campos complementa a qualidade dos produtos, justificando a credibilidade e confiança que a marca conquistou junto aos profissionais da alta decoração e aos consumidores mais exigentes. Avenida Madre Paula de São José, número 476, na Vila Ema, São José dos Campos. Florence, alto padrão em móveis. Procurando um imóvel? Procurando um imóvel? Atenção do Fim de São José dos Campos. Procurando um imóvel? 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 e conteúdo. Tá esperando o que? Anuncia aqui. 12-3346-5126 Rede TV Shop o seu canal de oportunidades 73 Casa especializada em pisos de madeira e rodapés 73 Casa é revendedor autorizado da marca Induz Parque líder mundial em pisos de madeira tropical confira a promoção piso pronto instalado com venis de fábrica a partir de 160 reais um metro quadrado ligue 3322-0373 ou 98101-3372 73 Casa revendedor autorizado Induz Parque excelência em pisos de madeira tropical J-Voc, moda masculina estou aqui com o Gustavo tudo bem Gustavo? Tudo certinho? Vamos de volta né? Hoje o Gustavo vai falar pra você sobre medida Isso, aqui toda alfaiataria, camisaria sob medida, temos pronta entrega estamos sob encomendas você vem e tira todas as medidas que você precisa escolhe detalhes, quer um smoke quem quer uma roupa uma cor diferente quer gravata pra padrinha toda parte de noivos, de festas a gente tem um acompanhamento completo É verdade, aqui é Borba Gato? Isso, Avenida Manuel Borba Gato, número 986 e o telefone é 3322-8133 Lua Esplanada J-Voc Todos os dias, médicos, enfermeiros centenas de funcionários e voluntários do Hospital do GAC se dedicam ao tratamento do câncer infanto-juvenil Esta busca pela cura e saúde de cada criança e jovem não tem preço mas tem um custo altíssimo a cada mês Continue ajudando Seja um parceiro da vida Venha conhecer a Diferente Store no Shopping Esplanada em São José dos Campos Aqui você encontra presentes, criativos e grandes marcas e ainda t-shirts masculinas e femininas bolsas de muita variedade Uma loja diferente que você precisa conhecer Seja diferente Venha para a Diferente Store Presentes que fazem a diferença O Asami Sushi quer levar até você o melhor da culinária japonesa Deliciosos pratos à la carte e a maior variedade do rodízio oriental Asami Sushi Rua Madre Paula 548 Vila Ema Do que adianta saber de tudo o que acontece lá fora sem saber o que está aqui dentro? Alquilistas da Madeira Instrumentos produzidos no Vale estão nas mãos de músicos renomados em todo o Brasil Saiba como as redes sociais disseminam o discurso de empoderamento feminino Governo do Estado aumenta o número de alunos nas salas de aula Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece em nossa região Grupo Meon de Comunicação Transformando informação em conhecimento Desde 1993 A Noctiluc atua em São José dos Campos com seriedade e profissionalismo para todas as faixas etárias Ampla estrutura Quatro piscinas cobertas e climatizadas Profissionais qualificados e grande variedade em atividades físicas como Natação para todas as idades Natação terapêutica Hidroginástica Hidroterapia Além da Academia de Musculação e o Estúdio de Pilates Rua Brigadeiro Osvaldo Nascimento Leal 244 Invista em sua qualidade de vida Atividades aquáticas e academia É na Noctiluca JR Madeiras, 20 anos de tradição Gente, mês do Marceneiro E estou aqui com a Simone Que vai falar um pouquinho mais da loja para você, não é Simone? Isso aí E esse mês é o mês do Marceneiro Estamos com grandes promoções Estamos aqui na nossa loja de máquinas, né? Para apresentar o nosso showroom E dizer que nós temos o maior estoque de máquinas da região Tudo a pronta entrega E com preços imbatíveis E facilitando também a hora do pagamento Várias formas de pagamento, claro É verdade, gente Mês do Marceneiro JR Madeiras Você que é profissional, venha para cá Tenha certeza Você vai receber um atendimento personalizado A loja é aberta do segundo a sábado? Segundo a sábado Durante a semana das 8h às 17h45 E no sábado das 8h às 1h Qual o endereço aqui? Aqui é a Rua Dinamarca, número 99, na Vila Letônia Telefone? O nosso telefone é o 3924-4844 Essa é JR Madeiras Tudo para a sua marcenaria Tudo para o seu móvel A Amp traz uma nova opção de móveis Que une com inteligência o design E a qualidade com preço acessível O design inteligente Os móveis da Amp Design são produzidos em MDP e MDF Confira também itens de decoração Na Amp Design Inteligente Você parcela seus móveis planejados em até 24 vezes sem entrada Faça já um orçamento pelo telefone 3962-4411 Amp Design Inteligente Dê mais visibilidade ao seu negócio Aqui na Rede TV Shopping Sua marca vai estar na TV pelo menos 15 vezes ao dia Além da Web TV e das redes sociais Vídeos promocionais e institucionais Com a mais alta qualidade em som, imagem e conteúdo Tá esperando o que? Anuncia aqui 12-3346-5126 Rede TV Shopping O seu canal de oportunidades Nós somos a dupla Gabi Gustavo E estamos na Ponte Car Só aqui você encontra veículos zero quilômetros com preços imbatíveis É, e também tem veículos seminovos com 20% abaixo da tabela Aprovação sem entrada mesmo com score baixo É, e essa entrada você pode parcelar em 10 vezes ou pagar só em dezembro Só no Natal? É, só no Natal Vem pra Ponte Car Focus Sedan 2005 automático, impecável, apenas 17.900 Onix LT 1.0 2013, apenas 28.900 CR-V EX-L Top de Linha 2012, de 86.000 por 76.900 Vem pra Ponte Car Onde é fácil de comprar Ponte Car O Rei do Peixe Restaurante Alacarte Tradição em São José dos Campos e Litoral Norte Pratos típicos e variados com qualidade e excelência no atendimento O melhor cardápio da região com deliciosos peixes e frutos do mar Cuidadosamente selecionados, o melhor banquete dos mares é no Rei do Peixe Avenida Paulo Becker, número 98, esquina da Rua Santa Clara Faça sua reserva Fone 3913-3755 Leroy Merlin Festival da Construção Até o dia 11 de abril Garantido o menor preço E você pode pagar tudo em 10 vezes, sem juros nenhum No cartão Celebre, com parcela mínima de 10 reais por mês Cinco ofertas pra você imperdíveis Vamos começar com porcelanato Porto Belo, hein? Esse é o crema de R$ 35,90, baixou pra R$ 29,90 Revestimento impermeabilizante Impermeabilizante Axton É marca exclusiva Leroy Merlin 18 quilos, R$ 36,90 E você que vai precisar cortar o piso, o porcelanato Olha só que máquina legal pra você Cortador de piso manual de R$ 199,00 por R$ 149,90 Tá precisando de uma furadeira? Furadeira Xux de impacto pra você, hein? R$ 69,90 E pra fechar, tá aqui, ó Serra Mármode da Itachi Serra Mármode da Itachi R$ 179,90 Exclusividade Leroy Merlin Pra você que está assistindo o programa RTD Shop Então não perca mais tempo Leroy Merlin aberta todos os dias pra você Ao lado do Vale Sul Shop Lembrando, no cartão celebre Tudo em 10 vezes, sem juros nenhum Vem correndo para o Festival da Construção Leroy Merlin A casa da sua casa O Guia Você Busca é uma mídia de exposição mensal Direcionado em imóveis da região Com distribuição personalizada e gratuita E agora, mais uma novidade pra você Espaço para novos produtos e serviços Informações 3028-8010 Ou acesse o nosso site GuiaVocêBusca.com.br GuiaVocêBusca O seu guia regional, agora completo Hoje eu estou aqui na Móbuli Top Essa loja luxuosa, linda demais Com a querida Michelle E tem muitas novidades na Páscoa, né Michelle? É isso mesmo, Carol Venham até a loja conferir Semana de Páscoa Grande troca de showroom aqui na Móbuli Top Móveis exclusivos que você só encontra aqui Um ambiente mais lindo do que o outro Sofá para o home, super confortável Os tapetes, sala de jantar Venham até a loja E também tem a exclusividade São móveis requintados, luxuosos Pra quem procura algo diferenciado pra casa Não é, Michelle? É isso mesmo, Carol Sem contar a grande troca de showroom E o estoque também Com variedades de cores Novas cores, novas estampas Você encontra aqui na Móbuli Top Não perca tempo você De São José dos Campos, da região E venha conhecer a Móbuli Top São quatro lojas, Michelle? São quatro lojas Temos a Praça Moro Sucúria Nelson d'Ávila, Andrômeda Avenida Barulho do Branco Temos também loja em Taubaté e Guará Olha só, Móbuli Top Acima de tudo, bom gosto A Ryoki Sushi traz para você os melhores pratos da culinária japonesa Ampla variedade no rodízio oriental Com deliciosos e exclusivos pratos à la carte Qualidade no atendimento Ambiente confortável e sofisticado Avenida São João 224 Jardim Esplanada Fone 12-3308-8097 Ryoki Sushi A deliciosa culinária japonesa O Marcamas e Colchões Vem cá, vem cá, vem cá Você não está tendo um sono tranquilo? Não está dormindo bem? É, Samir? Vem para o Marcamas e Colchões Vem conferir Comprar um colchão aqui vai dormir bem A partir de hoje eu garanto para você, tá bom? É isso aí E para começar bem, o Samir já vai lançar a primeira promoção para você Anote aí Conjunto Super King Pilotop duplo de mola ensacada 10 parcelas de 229 reais Facinho, sem juros nenhum Vamos para a segunda Conjunto Padrão 1,38 Mola ensacada Só esse mês de abril 999 reais à vista Começou bem o mês de abril, hein? Para fechar, Samir, vamos lá Conjunto Castor Tamanho Queen 10 parcelas de 179 reais Mola ensacada também Esse é o nome, hein? O Marcamas e Colchões Aqui na Siqueira Campus 171, telefone 3921-0755 O Samir está aqui de segunda a sábado até as 18h30 para atender você Para ter um sonho tranquilo, né Samir? É verdade Venha conferir aqui com a gente Ele garante o menor preço para você É isso aí Uma ótima opção para você que quer almoçar e se divertir Venha para o IEX Boliche e Steakhouse Já imaginou ter ao seu dispor uma pista de boliche inteira só para você e para a galera do trabalho Enquanto o seu almoço aqui no IEX está sendo preparado? É isso mesmo Você almoça no IEX e ganha uma partida de boliche Só aqui no IEX Boliche do Vale Sul Shopping Um lugar com uma estrutura espetacular Um restaurante lindo com um cardápio para Steakhouse e nenhuma botar defeito Tem games, espaço kids, espaço para eventos corporativos e claro 15 super pistas de boliche para você se divertir Além disso, no almoço você conta com bife delicioso à vontade Enquanto espera o seu grelhado IEX é rápido, prático e delicioso Então, quer almoçar bem e se divertir? Venha para o IEX! SOS Freios Troca de óleo 20W50 Ipiranga mais filtro de óleo para carros nacionais R$ 71 Pneu novo Dunlop 16573 montado e alinhado R$ 143 Supercombo direção para carros de passeio Alinhamento, dois balanceamentos e cambagem R$ 120 Partidas de freios instaladas a partir de R$ 75 Aqui trabalhamos com injeção eletrônica, freios em geral, suspensão, embreagem e pneus Avenida Princesa Isabel 1197 Santana Telefone 3942 4013 SOS Freios Eles são irresistíveis do começo ao fim Mas o que você está falando, André? De quem eu estou falando, né, Jaquilera? De nosso dinheiro De bolo, de nosso dinheiro, né? É, né, Jaquilera? Jaquilera que é a proprietária, né? Sempre atendendo você com muito carinho Um espaço bem gostoso E hoje nós vamos falar de dois para você Que é o de morango, né? Morango, leite condensado Ele vai a uma base de leite condensado, mousse branco com morango Ele tem sido nosso carro-chefe Olha a base do leite condensado, o que ela fala? É muito leite condensado que você gosta, hein? E tem lançamento, né? Isso, tem muitos lançamentos Frutas vermelhas, meio amargo Alguns que foram lançados Como você observou, a gente está aqui saboreando morango Gente, são mais de 100 bolos, viu? É, mais de 200 bolos no Brasil É a gente que mais cresce E tem a certeza que você vai se beneficiar Jacarei, endereço? Avenida Varei, 303 Telefone 3023 7241 Aberto aos dias? Todos os dias, de domingo a domingo Show de Edoces Uma delícia Boca, né? Escola de Natação Norte Luca Desde 1993 Em São José dos Campos Fazendo um trabalho diferenciado Atendendo todas as faixas etárias Desde bebês Até adultos da terceira idade O melhor, Rubens, tem promoção É, a promoção é Que a média mensal No plano anual é 129 reais E você fechando o plano anual Você pode usufruir de todas as atividades Da academia E telefone, endereço? Endereço é Rua Brigadeiro Nascimento Leal 244 Telefone é 3922 4396 E 3942 6622 Norte Luca Hoje eu tô aqui em São José dos Campos Na Toque de Classe E os preços caíram Eu tô aqui com o William Que vai falar sobre esse conjunto Maravilhoso Queen Que tá muito barato Com certeza, Carol Esse conjunto Exclusivo Toque de Classe Suporte de piso Até 150 quilos Apenas 10 parcelinhas De 249 E também tem cabeceira Com certeza, Carol Cabeceira Firenze Com tecido em suede A partir de 399 E me fala um pouquinho Sobre esse conjunto Esse conjunto é o Dupalpilo Com tecido de bambu E soja, Carol 10 parcelinhas de 259 E o endereço e o telefone, William? Avenida Andrômeda 1696 Jardim Satélite Telefone 3308 5812 Toque de Classe Vem! Up Design Inteligente Inteligente por quê, né? Tem grandes profissionais Pra atender o seu gosto Do seu desejo De ter móveis Planejados De altíssima qualidade Não é, Regis? Exatamente Aqui você trabalha Com praticamente Todos os móveis Agora Faz o seguinte Bem mais pertinho da TV Você que está aí Sentado no sofá Hoje nós vamos falar Com exclusividade de cozinha Você separou uma oferta Bem bacana aí Pra pagamento a visto O preço está legal, hein? Exatamente Vai ser a quinzena da cozinha Aqui na Up Design Inteligente De Jacareí Quinzena da cozinha Anote aí Agora você fica em pé Perto do sofá Que você vai cair no sofá Vai lá Onde o preço? R$ 2,490 Essa cozinha que você está vendo no vídeo R$ 2,490 A vista vem correndo Tem que vir logo, né? Tem que vir logo Quanto mais rápido você vier Melhor, né? E qual o prazo de entrega? De 30 a 45 dias A gente já está dentro da sua casa Montando sua cozinha Então não perca mais tempo Essa é a Up Design Inteligente Jacareí Facinho de você chegar Endereço, telefone? É Avenida Senador Joaquim Miguel Martins De Siqueira Número 375 E o telefone 39624411 Preço à vista Essa cozinha linda Maravilhosa pra você Vem correndo Vem correndo Maravilhosa pra você Vem correndo Maravilhosa pra você Tudo bem Maravilhosa pra você Se inscreva no canal 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 Então vem pra Tony, meu amigo Que é uma loja sempre perto de você Tony Veículos Acreditando em você Acreditando em você E aí 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 de tudo o que você já viu, ambientes planejados e decorados. Você que comprou seu apartamento, olha, tem uma super oferta para você, apartamentos a partir de 50 metros quadrados, 24 parcelas e 799 por mês, tá bom? Com dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro, seu apartamento montado completo. Bom, aqui você vai receber um atendimento personalizado de projetistas, decoradores, né? Não vai te dar aquela assessoria, né? Eles fazem também o projeto 3D, é só trazer as medidas, tá bom? E o projeto fica pronto em dois dias, sem custo nenhum para você. Eles trabalham também com projetos corporativos, escritórios, consultórios e clínicas. My Home, Avenida São João 256, Jardim Esplanada, telefone 3308-2400. Você pode também acessar a página do Facebook, My Home São José dos Campos. Bom, planejados para a sua casa toda é My Home. Eu tenho certeza, é diferente de tudo o que você já viu.